Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier e o lucro tem que acontecer, a partir desse momento aqui agora vamos focar em ganhar dinheiro no jogo, por que é importante isso, ganhar dinheiro no jogo? Não é nem a questão de ganhar dinheiro, é a questão de manter os serviços tanto de segurança quanto de bem-estar dos seus cidadãos, então como é que você faz isso no jogo? Bom, a princípio eu tava percebendo aqui mesmo que as casas estejam vazias, aparentemente o mercado ele coleta o imposto, mesmo com as casas vazias, no mercado aqui normal aqui eu acho que ele dá um de imposto por casa, deixa eu ver aqui tá dando 19, é e tem 19 casas daqui, acho que é isso, porque quando faz o upgrade no mercado ele passa se eu não me engano a coletar dois de imposto por casa, tá? Então focar em dar upgrade no mercado para aumentar a área de ação e obter mais impostos faz com que você tenha um lucro maior, você consiga manter os serviços, tá? Não adianta você querer ser, tipo assim, se você quiser tentar, você pode até tentar, mas eu acho que não vale a pena você querer ser prepotente ao ponto de achar que você vai conseguir manter os serviços somente com trocas, até mesmo porque não vale a pena, tá? Se esforçar tanto para fazer esse tipo de coisa, deixa eu ver se o mercado aqui que ele tá entregando aqui ó, tá vendo aqui ó, aqui ó, o mercado quando ele é nível 1, inclusive tem esse detalhezinho né, quando o mercado é nível 1, ele só entrega esse tipo de produto aqui ó, depois que a gente consegue elevar o mercado para o nível 2, ele aparece mais uma aba aqui em cima que é a aba de produtos de luxo né, artigos de luxo, então vamos lá, o que que eu vou começar fazendo aqui? Vamos começar colocando mais casas né, é claro né, quanto mais casas no range do mercado melhor, deixa eu colocar aqui, cadê moradia? Vamos encher isso aqui de casa, inclusive deixa eu passar a rua aqui né, que no episódio passado eu tirei a rua e não coloquei de volta, ó, já ia fazendo cagado, coloquei uma casa a mais aqui ó, espera aí, vamos remover aqui, aí puxa a rua na diagonal aqui, segura o shift, deixa eu ver qual que é a reta aqui que eu tenho que puxar a rua, ela tem que vir nessa reta aqui ó, agora eu não vou errar não, aqui ó, é aqui ó, pimba, e aí eu puxo ela para cá aí, que bonito, aí agora sim, agora tá certo, vamos lá, vamos continuar pondo casas aqui, casinha e aí fica desse jeito aqui ó, dessa forma e aqui é a mesma coisa ó, deu certinho aqui o espaço aqui ó, para pôr as casas, tá vamos lá, o que que eu vou fazer aqui agora? É, eu preciso de uma escola, na escola eu vou aumentar o nível né, de intelectual aí dos meus moradores, vamos aumentar a velocidade do jogo? A partir de agora vamos jogar na velocidade máxima, porque para as coisas acontecerem, então o que que eu tava pensando aqui? Ô louco bicho, o cara tava bravo ali, deixa eu fazer mais alguns caçadores né, eu tenho equipamentos para caçador, então vou fazer mais alguns caçadores, deixa eu ver como é que estão aqui minhas profissões aqui, o que que eu posso, ó, tá vendo? Eu tô sem trabalhadora, vamos tirar aqui os mineiros, deixa chegar mais gente e aí eu espalho as melhores, vou tirar aqui do campo de trabalho, deixar só dois encerrador, tô com pouca população, pesca deixa ó, fazendeiro tem oito ó, deixar só quatro, eu fiz um campo aqui no episódio passado né, e agora eles vão plantar o trigo sarraceno ali depois, depois o trevo, tá, eu descobri um, deixa eu diminuir a velocidade só para comentar um negócio aqui, eu descobri um bug no jogo, mas eu não sei se vale a pena, é, usar ele não tá, ele é um bug, é, que até essa versão que eu tô jogando aqui, a versão 0.7.1, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo ó, versão 0.7.1 está funcionando, como é que é que é esse bug, é o seguinte, se você construir uma fazenda em cima da outra, tipo dessa maneira aqui, assim ó, tá vendo ó, o jogo permite e aí ele fica guardado, eles só não vão vir aqui fazer a outra fazenda porque tá no inverno né, mas o jogo permite que você faça vários campos um acima do outro, é, eu acredito que isso vai se corrigir rápido, tá, então eu não vou abusar desse bug aqui, porque pode ser que quebre minha base numa atualização, tipo, antes do jogo ser lançado, tá, então eu não quero arriscar, eu já reportei o bug, já avisei já para os desenvolvedores, tá, mas dá para você, tipo, no mesmo espaço, fazer várias, várias não, quantas você quiser, tá, eu fiz um teste, dá para fazer quantas você quiser, mas eu não vou arriscar não, tá, só queria avisar para vocês que tem esse bugzinho aí, pronto, tira aqui, aí beleza, voltou tudo ao normal, vamos lá, deixa eu fazer mais caçador, deixa eu aumentar a velocidade do jogo aqui agora, eles vão construir ali, eu queria pôr a escada, a escola mais aqui no meio, aqui ó, acho que eu vou cancelar umas duas casas dessa, assim e assim, aí, e aí vou passar ela para cá, ó, uma aqui e uma aqui que a escola ocupa quatro de espaço, aí, vamos acelerar, priorizar esses dois aqui, tenho gente agora, os fichentes trabalhando, agora tem onze disponível, tá, mineiro eu tive que parar, né, tem que esperar chegar mais gente, tá, coletou os impostos e está aumentando a quantidade de casas e está aumentando minha quantidade de imposto, perfeito, só que tem um detalhe, para dar upgrade no mercado nível dois, eu preciso de tijolos, ó, chegou um comerciante, ó, vamos ver o que ele tem, deixa eu dar uma pausa aqui, é a Atka, ela é do clã de ferro, ela sempre traz itens relacionados a ferro, ferramentas, armas, tá vendo, e ela tem uma ferramenta aqui, ó, e utiliza para construir coisas mais avançadas, como por exemplo, o moinho, tá, sem essa ferramenta pesada aqui, eu não consigo fazer o moinho, tá, e eu não consigo produzir essa ferramenta pesada, ela tá pedindo ali, putz, eu devia ter feito vela, hein, caramba, mano, aí, ela tava pagando 17 na vela, e eu não tenho nada que ela quer, e eu tenho um monte de cera, não vai dar tempo, deixa eu ver aqui, tá, vamos soltar a pausa, não vai dar tempo, não vai adiantar não, não tem nada que eu possa trazer agora, putz, eu devia ter produzido um monte de vela, mano, eu tenho cera pra caramba, cadê a vela aqui, ó, aqui, ó, loja de velas, não vai dar tempo, não tem como, deixa eu colocar aqui, ó, priorizar essa construção, beleza, tem madeira, tenho lenha, tenho tábuas, ok, não tem mais ninguém trabalhando aqui, eu vou colocar um moleiro aqui também, pra já ir produzindo os vasos, tá, e aí eles também são itens de luxo, já vai guardando, já deixa ele aqui do lado aqui do campo de argila, não tem como, ela só fica dois meses, não, já foi 30 dias, já não vai dar tempo, não tem, é impossível, ela também compra carvão, compra minério de ouro, ela compra cerveja, aí, tá vendo, ela compraria cera, putz, mano, agora já foi, perdi ali, ó, e tudo bem, pelo menos ela não tinha tijolos, né, e os tijolos são os que eu preciso pra dar upgrade no mercado, eu preciso de 50 tijolos, então a gente vai aguardar o próximo comerciante, mas pelo menos eu já vou ir fabricando esses itens de luxo, porque eles têm um bom valor de compra e venda, né, principalmente de venda, aqui eu vou colocar o máximo de gente possível pra produzir vela, mesmo afetando ali a quantidade de trabalhadores que eu tenho, sobrou cinco trabalhadores, tirar dois aqui, um aldeão se machucou feio, hein, eu vou tirar dois fabricantes de sabão, tá, inclusive eles não entregam sabão, né, esse mercado aqui, ele não entrega sabão, é, ele não entrega, eu preciso dar upgrade mesmo pra ele começar a entregar sabão, pra ficar disponível, faltando comida, faltando água, é porque esse, o poço, eu vou colocar mais um poço, opa, saqueadores, eita pomba, deixa eu dar uma pausa aqui, eles vão vir provavelmente nessa área aqui, ó, provavelmente eles vão atacar aqui, deixa eu ver onde é que eles estão, ó aqui, ó, estão chegando já por aqui, ó, então eu tenho uma torre aqui que ela vai alcançar essa área toda e eu tenho o meu centro da cidade aqui também, deixa eu tocar o sino, são só oito saqueadores, eu acho que eles não vão conseguir levar nada não, vamos lá, vamos soltar a pausa, vamos ver o que vai acontecer, tá lá, a galera vai entrando, ó, bom, tome tiro agora, ó lá, eles vão entrar aqui, ó, pegaram ali o que quiseram, mas vão morrer todos, ó, easy, tá, vai ficando cada vez mais difícil, tá, vai ficando cada vez mais difícil, ó, a vila foi invadida, deixa eu tocar o sino de volta aqui, pronto, libera essa galera, eu posso tirar o cara da torre aqui também, não tem problema, tá, pode deixar desativar da torre, é, vamos ver aqui o que que eles levaram, é, tamanho da invasão, oito, saqueadores mortos, oito, aldeões mortos, zero, construção destruída, zero, e eles não conseguiram saquear nada, então, foi perfeito, eles tentaram, mas não conseguiram levar nada, então, tá tudo certo aí, tudo, tudo corre conforme o, o esperado, tá produzindo vela? Tá, quantas velas eu já tenho, opa, peraí, que aqui agora já é outro, e ele vai embora em quatro, putz, eu não vi esse cara chegando, tá, pelo menos, ainda bem que esse aqui também não tinha tijolos, né, tá, vamos soltar a pausa aqui, esse, esse tá sendo o meu problema atual no jogo, tá, esse tá sendo um grande problema pra mim, particularmente, eu não tô conseguindo, é, opa, aceito sim, quero mais gente, eu não tô conseguindo ver quando o comerciante tá disponível, e o jogo teve uma atualização agora, é, agora quando aperta o F2 não dá mais pra ver como é que tá a produção, então, tipo, não tem mais a barrinha pra você ver como é que tá produzindo, tá, tiraram aqui do F2, ó, no F3 ainda a barrinha dos villagers continua, e no F4 o dos recursos, ó, então eles tiraram, não sei porquê, agora complicou pra mim, eu tava acostumado já com aquela barrinha, o aldeão não suportou a doença, só que, vamos lá, vamos colocar aqui a escola agora, serviços, a escolinha vai ir aqui, ó, deixa eu virar ela pra cá pra ficar bonitinha, aí, perfeito, atratividade aqui tá como? É, tá bem baixo, plantações perdidas por apodrecimento, eu não tenho onde colocar as plantações, e ano que vem tem repolho, deixa eu fazer logo aqui os caçadores, porque eu tô com um probleminha de proteína, né, onde é que tá esse, ah, tá aqui os servos, ó, mandar ele mais pra lá, mandar mais pra cá, beleza, vamos lá, vamos fazer mais cabanas de caçadores, aqui na produção de alimento, ó, vou fazer umas três, eu tenho material suficiente, vou fazer aqui, e aí eu espalho eles pro lado de cá, vou priorizar essas três construções aqui, dá pra você fazer upgrade, tá, ele tá na cabana do, do caçador, e aí ele pode instalar, é, armadilhas, tá, só que vai ferro, ó, acho que aqui tem, ó, beleza, vou botar essa garela pra trabalhar, como é que tá aqui a produção de flechas, vou aumentar aqui o arco aqui pra três, eu tenho no armazém 20 flechas, dois troncos e sei, sei não, o arco tá bom, não, na verdade deixa assim, seis arcos, porque não é melhor sobrar do que faltar, vai que, uma hora o bicho pega, ó, eu já tenho ali um pouco de grãos já, de trigo, eu acho que eu vou tirar essa fazenda aqui, viu, essa fazenda aqui, ela tá me atrapalhando, na verdade, vou remover ela, sim, deixa eu tirar essa área aqui, ó, aí, vira tudo madeira de volta, essa parte de baixo aqui, eu acho que eu posso deixar aberta, é, eu acho que inclusive é até uma estratégia isso, viu, é manter uma área aberta pra, tá vendo aqui as corsas aqui tentando chegar aqui, ó, porque elas ficam tentando vir até a fazenda, e aí isso faz com que elas sempre venham em direção aos seus caçadores, ó lá, 31 já de imposto coletado já no mercado, ó, beleza, vamos continuar, já tenho gente suficiente já pra começar a pôr pra tirar mais argila, acho que tenho, né, vamos lá, vamos tirar essa argila aqui, pronto, coloquei seis de volta, como é que ficou aqui de pessoas, oito, oito tá bom, oito tá bom, preciso de comerciantes, eu quero tentar nesse episódio aqui, dar o upgrade no mercado, que eu quero esse, esse lucro, esse aqui é o episódio do lucro, vamos lá, deixa eu montar aqui um local pra começar a armazenar esses grãos, colocar aqui uns dois celeiros nessa área aqui, ó, ano que vem tem repolho, ó lá, os caçadores estão prontos já, vamos sair pra dar um rolê com eles aqui agora, pra aumentar essa minha, ó, tem, o que que tem aqui, ó, opa, cadê, acho que aqui eles conseguem encontrar, ele também, você pode usar os caçadores pra explorar o mapa, tá, é uma oportunidade aí de você explorar o mapa e caçar ao mesmo tempo, por exemplo, posso mandar o caçador, tipo, pra cá, ó, ó lá, ele vai pra aquele lado lá e eu vou ter visão daquele mapa, e os caçadores sempre estão equipados, né, então, tipo, se der de cara com o lobo, assim, eles conseguem matar, o problema é o urso, né, trazer o outro pra cá, ó, vamos ver o que ele consegue encontrar aqui, ó, a escola tá quase pronta, a escola não tem, é, preço de serviço, tá, a escola é de graça, tá, só precisa de uma pessoa pra ensinar as crianças na escola. Faltando comida, hein, o povo tá reclamando aí de comida. Acho que eu vou fazer mais um defumador já aqui, meter mais um defumador aqui, ó, pra já ir defumando essas carnes já, minha produção de peixe tá como? Ok, tá funcionando, também tá funcionando aqui, tá tranquilo, beleza. Eu tô praticamente zero a zero, né, na produção de comida. O pessoal tá reclamando, mas não tô morrendo de fome ainda, né, o vernão já tá no meio. Ó, já tenho 76 velas, ó, isso aqui dá muita grana, dá muita grana. Se eu pegar o comerciante certo pra comprar e ele tiver com um preço alto, dá muito dinheiro. E eu preciso dessa grana, apesar que eu já tô acumulando um dinheirinho já ali agora, né. Daria até já pra pôr o hospital, tá, porque o problema é que o hospital custa 30. Só que se ele não tiver em uso no mês, ele não custa nada. Mas eu prefiro não pôr o hospital agora, eu prefiro dar uma segurada. Beleza, agora vai sair plantação de repolho. Olha lá, já estamos entrando aqui já na plantação de repolho, perfeito. Metade do ano já vai ter verduras já pra eles. Ó, tá chegando um comerciante, agora eu consegui ver, ó. Esse aqui é o comerciante. Ah, meu filho, tá perdido? Acho que pra finalizar essa circunferência aqui eu podia fazer uma linha reta, né. Tipo aqui assim, ó. E pegando aqui, ó. Opa, chegou o comerciante, vamos ver quem é. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu ver o que eu tenho que ele compra. Ele compra mel. Ele tá pagando muito bem no mel. Ele tá pagando 5 em cada mel. Eu tenho 62 mel. Ele tem tijolos? Ah, não. Ele tem argila, sapato, tem medicina e ele tem umas armas ali, ó. Tem bestas também. Caramba, ele tem... Putz, custa 40, cadê? Eu podia melhorar essa situação aí, viu? Olha, ele compra roupas, ferramentas, armas, ferro, cerveja e mel. Eu tenho bastante mel e eu não tô usando tanto assim no momento. Acho que eu vou vender esse mel pra dar uma acumulada de dinheiro. Vamos transferir aqui 62. Transfere aí. Que eu vou vender esse mel. Eu vou aproveitar que o preço tá bom. Talvez eu compre até uma coisinha ou outra dele. Vamos ver. Ó, já chegou aqui o mel, ó. Agora eu clico aqui, pimba e vendo tudo, ó. Vau. 310. Vender. Tá, aí eu fiquei com 310 de dinheiro aqui comigo agora, né. E aí eu posso comprar alguma coisa dele. Eu tenho 310. Putz, a besta é cara, né. A besta é carinha. Não sei se vale a pena agora ou não. Não tô precisando da besta. Seria melhor comprar talvez medicina. Né, eu vou comprar essa medicina aqui dele, sim. Comprar tudo que der pra comprar. Sapato, não preciso argila. Eu tenho um monte. O preço tá ok, né. Não tá nem acima nem abaixo. Tá na média o preço. Vou comprar essa medicina aqui. Que eu tô meio que na falta aí de medicina. Uma construção está pegando fogo. Ô, louco, bicho. Apaga aí, gente. Nossa, eu preciso fazer os outros poços, né. Deixa eu fazer mais poços aqui antes que eu esqueça. Fazer um aqui, ó. Aqui. Um aqui. E um aqui. Não dá pra... Ah, já tenho daqui. Beleza. Vou botar essa galera pra trabalhar. Chegou mais alguém. Não, ele já tá indo embora. Já, já. Será que dá pra pôr mais um apiário aqui já? É, quando eu construir as casas ali vai melhorar essa área aqui, ó. Vou pôr mais um apiário aqui já. Acho que eu vou pôr um aqui, um aqui e um aqui, ó. Pronto. Dá pra pôr até um pouquinho mais pra cima, mas ok. Acho que aqui tá bom. Aqui, na verdade, eu acho que esse aqui tá mal posicionado. Ele tá muito na frente, ó. E ele tá pegando muito a área dos outros. Eu vou transportar ele pra cá. Transportar ele pra cá. Aí ele não vai sobrepor, né. O comerciante indo embora. Onda de calor iminente. Tá bom, o repolho suporta. Ó, vamos colocar aqui os fazendeiros pra trabalhar aqui, ó. Essa galera. Aí vamos tentar dar uma ajustada no solo aqui. Não vai dar mais tempo porque eu preciso de areia. Ou não? Não, não preciso não. Não, não preciso de areia não. Preciso de argila, né. Eles têm que colocar argila aqui. Aqui, ó. Os veados tentando chegar na plantação, ó. Olha lá. Aí o caçador vem e pimba. É uma... Acho que é uma estratégia interessante, viu? Olha lá. O bicho tentando fugir aqui agora, ó. E aí ele fica sempre rodeando essa área aqui, tentando chegar na fazenda. Ó, deu quatro meses de comida. Essa rodada aí de alface e mais dois meses no chão. Então, um total de seis meses. Então, com essas duas colheitas, eu tô conseguindo atualmente um ano, né, de comida. Então, tá me garantindo aqui o mínimo, né. Eu acho que eu vou meter mais uma fazenda, viu? Não vou vacilar, não. Produção de alimento. Vamos meter mais uma fazenda. Daqui é precisar de mais gente, na verdade, né. Mais gente seria interessante. Colocar mais uma já aqui, ó. Doze por doze. Pimba o tanto de veado que tem aqui, ó. Olha lá. Só que eu tenho que cercar pelo menos a parte de trás, né. Porque senão os bichos vêm e arregaçam, né. A plantação. Mas come tudo. Deixa eu passar aqui um murinho aqui, ó. Uma cerca, na verdade, né. Aqui e aqui, ó. Fazer assim, só. Dessa maneira. Beleza. Tá chegando gente. Pode ir migrando aí, gente. Pode ir. Pode chegar. Pode chegar que tem lugar pra todo mundo. Ó, agora tá começando a estocar a comida já aqui, ó. No defumador, ó. Isso é bom. Tá, aqui eu preciso da proteína. Pô, não vai vir nenhum comerciante mais nesse ano? Ó, a escola tá pronta, mas tá sem professor, né. Tem que colocar alguém aqui pra ensinar essa criançada. A alta pegou essa... Pulou na granada, né. A alta pulou na granada, porque o barato é louco. Aldeão curado, ok. Tá com verme, né. Então, ó, não tem gente pescando. Vamos ver como é que tá separado aqui as profissões. Acho que eles já tão colhendo, né. Deixa eu ver. Acho que fizeram a colheita inteira já. Já, já fez a colheita inteira. Agora não tem mais o que fazer. Eles não vão plantar de novo. Certo. Vou fazer o seguinte agora. Como tá entrando o inverno, eu vou tirar todo mundo da fazenda. Pronto. E aí, quando passar o ano, eu ponho eles de volta pra trabalhar na fazendinha, né. Porque já vai virar o ano aqui. E aí, eles não vão conseguir trabalhar mais nos campos aqui pra arar, né. Pra deixar tudo pronto. Ó, os bichos ainda conseguiram comer um pouquinho do repolho aqui. Mas, olha lá, os caçadores, ó. Tá vendo, ó. De dois em dois, ó. E aqui tem uma boa geração. Só que tá escrito já valia aqui, mas não é, né. Ih, baixou pra cinco. Só porque eu falei. Tava sete. Beleza, chegou mais aldeões. Eu quero muita gente. Pode, pode chegando aí que eu tô precisando. Vou esperar o próximo comerciante agora. Por enquanto aqui é só aguardar, ó. Já tô ganhando trinta e um. Quarenta e três, né, na verdade, por mês. De serviços. De impostos. Menos quatro de serviços. E oito da torre, né. Quatro daqui da compostagem. E oito da torre. Acho que eu vou aproveitar aqui pra já tentar fazer alguma coisa. Dá pra construir assim, não. E assim. Também não. E assim. Também não. E assim. Assim dá. Pegar entre aqui e aqui, ó. Aqui. Ah, não dá? Dá, pô. Lógico que dá. Aí essa área aqui eu posso colocar alguma construção. Tá vendo? Cabe uma três por três aqui dentro. Ah, não era isso que eu queria fazer, não. Era mais na frente. Peraí, deixa eu tirar esse aqui, ó. Era passando direto que eu queria. Deixa eu terminar a rua aqui. Eu só desconstruo. Vou esperar o próximo comerciante. Ah, eu já não tenho mais onde pôr comida. Não tem mais onde pôr comida. Tem que fazer mais porões. Depois começar a pensar já em organizar esse negócio da alimentação, viu. Vou colocar mais uns dois aqui, ó. Pra gente ver o que faz. Ó, passou o ano. Ó, tá chegando o comerciante. Já vi ele ali chegando. Perfeito. Deixa eu só agora botar esse pessoal de novo pra trabalhar na fazenda. Aí, pronto. Como é que tá a minha situação atual de crianças? Eu tenho sete crianças pequenas, vinte e três crianças que provavelmente estão na escola. Dezessete adolescentes e trabalhador mesmo, cinquenta. Né? E quatro sêniors. Né? Que são os véio. Tá chegando aqui o comerciante. Vamos ver o que você tem de bom, meu amigo. Ajuda nós. Plains Rider. Ele tem carne cozida, couro, sapato. Ele tem vaca. E aí, hein? Tem que comprar essa vaca, hein? O que ele compra de mim aqui? Deixa eu ver. Ué, eu não fiz nada ainda na olaria? Puts, mano. Não, peraí. Tá errado. Eu fiz a olaria aqui. Puts, não construiu ainda. Eu tirei os caras que estavam trabalhando as madeiras, né? Tava faltando mão de obra. Eu tenho dinheiro pra comprar pelo menos uma vaca? Tenho. Tenho dinheiro pra comprar pelo menos uma vaca. Só preciso transferir pra cá. Vamos transferir tudo pra cá? Caramba, se eu tivesse produzido na cerâmica, dava... Ó, ele tava comprando, pagando bem. Ele tava pagando muito bem na cerâmica. Agora já foi, galera. Agora não tem mais... Não adianta chorar o leite derramado. Eu achei que já tava produzindo já a cerâmica. Sacanagem. Vamos ver se transferiram já. Já transferiram o dinheiro. Deixa eu comprar uma vaca. Comprar e armazenar. Não comprei? Quero uma só. Aí, comprar e armazenar. Agora a vaca tá aqui comigo. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu preciso de fazer um curral, né? Agora sim é o curral. É. Tá escrito como estábulo aqui, né? Tá vendo? Ela ali requer a vaca ou então as carcaças lá. E ele produz carne. Produz uma matéria-prima da caça, né? Vou colocar, tipo, pra cá, assim, ó. Aceito. Claro, sim. Nove pessoas. Claro que quero. Vou colocar, tipo, pra cá, assim. Tentar construir isso aqui o mais rápido possível. Se essa galera chegar aqui, elas vão me ajudar muito. Quanto de gente eu tenho disponível? Ah, agora eu tenho 14. Já dá pra botar o pessoal pra fabricar sabão de novo. E só, né? Eram os que faltavam. É. Ó, já tô construindo estábulo aqui, ó. Tem espaço pra 188 pessoas. Muito bom. Eu acho que eu vou começar já a transferir sabe o quê? É... Aqui, ó. A minha argila. Vou transferir. Vou colocar o máximo já aqui pra dentro. Se aparecer alguém que compra argila... Não sei se tá deixando comer aí, mano, a plantação. Tá maluco? Ah, tá vendo? Sempre tem eles aqui, ó. Rodeando aqui, ó. As plantações. Interessante. Caramba, acho que eu preciso de mais um... Mais uma serraria, hein? Preciso de mais uma serraria, eu acho. Ah lá, tá vendo? Depois na serraria, ó. Produz as ferramentas pesadas. Acho que vem mais um comerciante esse ano ainda. Ó, todas as casas foram construídas. Ótimo, ótimo. Ó lá, o mercado tá pegando todas, ok. E eu tô com um lucro atual de 46. Lucro não, né? O meu lucro é 34. Minha renda bruta tá 46, ok. Esperar só terminar o estábulo aqui. Pra gente finalizar esse episódio, pelo menos, cuidando das vaquinhas. Mas pelo menos aumentou bastante minha renda, né? Comparado com o que eu comecei o episódio. Ou seja, né? Vale muito a pena você construir casas, mesmo que você não tenha a população pra isso. Porque vai coletar o imposto, mesmo que ninguém more lá. Não faz muito sentido, mas é assim que é atualmente o jogo. Ó, já estão preparando o próximo campo ali, beleza. Comida pra 8 meses, né? Isso aqui, por que isso aqui tá acontecendo agora? Porque eu coloquei mais 3 pra caçar. Né? Então agora eu tô acumulando proteínas, né? Legumes da plantação. Hum, frutas. Verdade. Bem lembrado. Vamos lá, eu vou aproveitar essa área que eu tenho. Deixa eu ver. Acho que eu vou aproveitar essa área aqui, ó. Porque aqui eu tô pretendendo fechar, né? Acho que tem uma casa perdida aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Sai daí. Esse aqui eu vou cancelar. Porque eu quero fazer o seguinte. Essa rua aqui, ela tá errada, né? Essa rua aqui, ela passou direto. A minha ideia dessa rua aqui é que ela só vá até ali, aqui, nali. Até aqui, ó. Aí. Chegou mais gente. Muito bom. Agora tá dando bom, hein? A galera tá gostando. Tá começando a vir pra cá, ó. Por causa do nível de contentamento, né? Então tá bem alto ali a chance de emigrarem pra cá. Então, muito bom. Eu vou puxar isso aqui assim, ó. Daqui até aqui, ó. Essa reta aqui, ó. É até aqui. Então esse cara aqui tem que sair também. Tem que fazer ele em outro lugar. Vou colocar aqui. Certo? E aí eu vou puxar pra cá agora, ó. E vai ser mais ou menos esse aqui, o meu layout final. Aí, ó. E aí tem, só abrir esses locais aqui em volta aqui pra eu poder colocar outras coisas. E aí, por falar em fruta, né? Que eu comentei. Eu vou usar essa área aqui, ó. Pra construir esse cara aqui, ó. Que é o arborista. Vou usar essa área aqui, mais ou menos. Acho que aqui tá bom, né? É. Vou pôr ele aqui. Na verdade, eu posso pôr ele aqui, ó. Nesse ponto. E aí eu planto pra cá. É, eu vou fazer isso. Pôr ele aqui. E aí eu planto as frutas aqui. Só que a prioridade é construir o estábulo agora. Putz, eu não vi se chegou o comerciante. Tá quebrando minhas pernas esse negócio de não ver os comerciantes. Ó, a galera tá brava. Tá bruta aqui. Pro ano que vem, será que dá? Não, não vai dar. Eles não vão conseguir. Já, já vai cancelar. Mas a comida tá resolvido, né? O meu problema com comida foi resolvido nesse episódio. Mais caça, resolveu. Então, se eu não tivesse feito mais caça, provavelmente eu estaria tendo um problema agora alimentar, né? Deixa eu só priorizar isso aqui, que eu não tenho pedra. Caramba, cadê os caras que estão colhendo aqui? Tem um monte de pedra ali em cima. Aqui, ó. O tanto de pedra, Marcelo. Pega essa pedra aqui, pô. Prioriza a pedra. Que madeira eu tenho o suficiente por enquanto. Então, pega só a pedra. E agora é só guardar o estábulo. Bom, faltam duas tábuas só pra construir. Na verdade, não falta mais nada. Vamos construir agora. E tá chegando um comerciante ao mesmo tempo. Vamos ver se esse comerciante vai resolver meu problema. Vou pausar aqui. Aí, entrou. Ele é o Belder the Peddler. Vamos ver. Ele está comprando muito bom. Ele tá comprando casaco de couro. Por um preço ok. Tá comprando bota, pagando muito bem. Tá comprando sabão, pagando ok. Né? Raízes medicinais também tá pagando muito bem. E camisetas de linho, né? Roupas de linho também. Mas o que ele tem pra mim de bom aqui, ó? Tijolos. E bem na hora. Sabe o que eu vou fazer? Transferir. 72. Confirma. Transferir os sapatos também. Eu vou transferir tudo que eu tenho, tá? Porque eu quero... Quero todo... Tudo que ele tiver aqui, eu quero. Então, eu vou tentar transferir o máximo de coisa possível. Que isso eu tô fabricando com sobra. Então, tá ok. Aí, vamos transferir esse material. Tem mais alguma coisa. Tem toras, né? Mas a tora, ele tá pagando 4. Aqui, eu vou conseguir bastante dinheiro já nisso aqui, ó. Vai dar bom. Vai dar muito bom. Posso comprar cestos, ó. Pra acelerar o trabalho. Então, putz, esse cara aqui resolveu todos os meus problemas no finalzinho do episódio. Esse cara aqui resolveu tudo. Vamos lá, vamos pro estábulo. Mas vamos fazer o seguinte. Esse episódio aqui, ele já tá ficando muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar por aqui. A gente continua exatamente desse mesmo ponto no próximo episódio, tá? Porque senão, ele fica muito grande o episódio. Daqui a pouco, ele vai dar uma hora já aqui de gravação. E eu prefiro separar isso melhor pra vocês. E aí, eu explico exatamente isso aqui no próximo episódio. Porque senão, não vai dar certo. Beleza? Finalizar por aqui. Conseguimos resolver o problema da comida. Tô fazendo mais uma plantação. Já tá quase pronta ali. 72. Provavelmente, eu faça mais um cercado de plantação. É bem provável. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E tem o comerciante também, né? 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 E tem o comerciante também, né?